Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, desenvolvendo a reflexão sobre o tema do perdão. O perdão nós poderíamos considerar como uma virtude do ponto de vista da teologia, este perdão que o Senhor nos convida a poder fazer, realizar e viver no que diz respeito à minha condição de cristão, de filho de Deus, o perdão que favorece a tranquilidade, a paz, a serenidade da minha própria vida. Mas, ao me deparar com o tema do perdão, eu também tenho consciência que ele não se dá da noite para o dia. E, portanto, em determinadas situações de nossa vida, ele se torna algo muito empenhativo. Para alguns, até mesmo, se torna aparentemente algo quase que impossível. E, a partir daí, todas as vezes em que nós vivemos essa experiência de poder perdoar alguém ou de receber o perdão, quando nos deparamos como cristãos, com textos que dizem respeito ao perdão, à necessidade do perdão, amar os nossos inimigos, rezar pelos nossos inimigos, aí, nós, em vez de termos aquela serenidade, aquela consolação ao escutar um texto da Sagrada Escritura, nós passamos a ter uma espécie de peso, peso na nossa consciência e até, quem sabe, podemos viver de uma forma má, porque, me deparando com um texto desse, eu fico pensando, mas como, então, se eu não sou capaz de perdoar, se eu não sou capaz de poder viver o perdão? E, esses programas que nós estamos fazendo e refletindo com vocês, a partir desse tema, justamente é para dizer que nós vivemos, e é normal que vivamos todas essas formas e pensamentos e reflexões sobre o perdão, e, na conclusão disso, ver o quanto que esse tema do perdão não é algo impossível, inatingível, mas é algo que pode ser dado a cada um de nós e é possível, portanto, viver esse perdão a partir do momento que, antes de tudo, nós vamos entendendo o que significa em si o perdão. Nós vimos no programa passado o que significa o perdão, o conceito de perdão. É claro que é um conceito que envolve uma amplitude de significado, ele é um conceito muito amplo, portanto, que requer realmente muitos pontos de vista. Aqui nós estamos falando do perdão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, não tanto do ponto de vista psicológico, mas, a partir do momento que nós entendemos o perdão do ponto de vista espiritual, teológico, a partir da nossa fé, nos ajuda também, no aspecto psicológico, a entender melhor como se dá esse perdão que está diretamente ligado à nossa relação com os outros. Falávamos, então, que o conceito de perdão significa esse processo, ou seja, um desenvolvimento que modifica a normalidade da minha vida. Ou seja, essas palavras são muito importantes e poderia considerar até como palavras-chave, ou seja, processo e desenvolvimento. E falava, justamente, no programa passado, que, ao nos depararmos com esse conceito de perdão como processo e desenvolvimento, nos dá a entender que ele não se dá da noite para o dia em muitas situações. Pode até ser que ele se dê da noite para o dia, dependendo sempre do que foi a situação, a ofensa no qual eu recebi ou eu cometi, para que a outra pessoa, ou eu mesmo, possa perdoar de uma forma rápida. Até existem coisas que se perdoam até mesmo em questão de horas. Mas aqui, o que nós estamos refletindo, justamente, é aquelas situações de perdão que exigem, de fato, de toda a nossa vida. Eu imagino tantas situações. Aqui, você que está agora me vendo e escutando, você deve, quem sabe, passar, ou já passou por uma situação e está agora entendendo como se dá esse processo do perdão. E, portanto, significa dizer que, ao entendermos o perdão, portanto, dependendo da profundidade dele, vai envolver toda a minha vida, vai modificar o modo normal como eu vivo o meu cotidiano. E por que ele modifica o modo normal do meu cotidiano? Porque ele vai passar, justamente, a exigir aquilo que eu era acostumado a viver de uma forma cotidiana. Ele vai exigir esforço, vai exigir entendimento, vai exigir um autocontrole em determinados momentos dos meus sentimentos, porque, quem sabe, isso pode provocar em mim uma determinada, por exemplo, sede de vingança, de responder com a mesma moeda, ou então de desistir, até mesmo, da pessoa ou da situação, a tal ponto de poder viver toda a sua vida com esse peso de que poderia ser uma situação diferente, poderia ser uma situação melhor, mas é impossível que isso possa acontecer a causa, justamente, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento, daquilo que eu sou capaz de poder fazer, então, vai exigir, com certeza, mais da minha vida e de todos os aspectos do que eu sou acostumado realmente a poder viver. É um processo que se desenvolve, portanto, e ultrapassa, modifica a normalidade da minha vida e, justamente, acontece dentro de uma realidade de relação humana. Então, conceito de perdão, processo, desenvolvimento. E, a partir daí, nós vimos na Sagrada Escritura o que significa o perdão. O perdão, ele é um dom que é dado diretamente por Deus, vem do coração de Deus, não depende do homem e da mulher em si, mas o perdão, ele é algo que é dado por Deus e, a partir do momento que ele é dado por Deus, então, nós somos convidados por este dom que Deus nos dá a reconstituir a minha dignidade perdida com a ofensa que eu cometi ou com a ofensa que eu recebi. Ou seja, nós não somos os mesmos quando nós ofendemos ou fomos ofendidos. Quando nós vivemos uma situação que exigiu e ultrapassou a normalidade da minha vida e, a partir daí, como eu vou novamente reconquistar, como eu vou conquistar novamente essa dignidade, essa normalidade que eu vivi na minha própria vida. E, então, isso vai se dar justamente nesse conceito, nesse sentido de que o perdão, antes de tudo, vai me ser dado como um dom diretamente por Deus. E, a partir daí, então, eu me coloco diante de Deus para que eu possa, então, conhecendo-me e vendo os meus limites, então, eu possa entender que, reconhecendo a mim mesmo e os meus limites, o Senhor me dá esta graça de que eu sou capaz de poder perdoar, porque Ele me deu, Ele mesmo, essa capacidade. E, a partir daí, então, nós vamos vendo que o perdão, quando nos é dado por Deus como um dom, Ele vai reconstituir a minha imagem ferida, a imagem ferida de mim mesmo e, me doando a dignidade, me dando a dignidade, me leva a ter confiança em mim mesmo e nos outros. Em mim mesmo e nos outros. Essa relação que nós temos com Deus nos faz, então, entender que nós não somos sozinhos. Como que é insuportável nós estarmos sozinhos? Existe aquela solidão necessária, por exemplo, aquela solidão que, muitas vezes, me permite de poder repensar determinadas situações da minha vida, solidão que me permite de poder repensar a mim mesmo, mas é claro que nós não vivemos para sempre sozinhos. Nós vamos sempre tendo a necessidade do outro e, dessa forma, espiritualmente, a mesma coisa nós vivemos em relação a Deus. Somos incapazes de poder viver sem Deus. E, vivendo sem Deus, Ele me dá a garantia de que, ao ser acompanhado, Ele me ensina e me condiciona na minha vida e, dessa forma, como eu posso viver também em relação aos outros. A partir desse momento em que nós temos consciência desse perdão que nos é dado como um dom de Deus e, portanto, não depende de nós mesmos, nós devemos pedir este dom ao Senhor, eu vou, então, me perguntar, me perguntar, o que significa o perdão de Deus na minha vida? O que significa o perdão de Deus na minha vida? Quando eu faço essa pergunta sobre o que significa o perdão de Deus na minha vida, então, eu vou olhar para mim mesmo e pensar, eu me perdoo. Eu me perdoo. Como Deus nos perdoa a partir do momento em que nós temos a capacidade de entender quem nós somos e, ao nos depararmos com quem nós somos, quantas coisas irão aparecer na minha própria vida e que, se eu fosse ver em relação ao outro, quantas coisas iriam nos fazer mal? Quantas coisas iriam nos fazer mal? Quantas vezes nós temos a consciência de que provocamos alguma coisa na vida de alguém e, ao provocar alguma coisa na vida de alguém, nós vamos, então, começar um outro aspecto da nossa vida que é justamente aquele, então, da capacidade de me perdoar. Ou seja, entender que a coisa mais difícil do perdão é perdoar a nós mesmos, perdoar a nós mesmos. Interessante esse ponto de vista, porque perdoar o outro, se a gente for pensar bem, é, antes de tudo, a conclusão de um processo que começou primeiramente com nós mesmos. Com nós mesmos. Eu vou perdoar o outro a partir do momento em que eu pensei primeiro que eu poderia perdoá-lo. e vendo em mim a capacidade de poder perdoar, eu penso que, em tantas situações que eu vivo e das quais eu provoquei, eu preciso, antes de tudo, me perdoar. Quantos erros nós cometemos? Quantas coisas nós vivemos e das quais, então, nós vamos perceber que, de fato, ao me perdoar, eu vou me dar a capacidade, depois, de abrir, de abrir o leque para que eu possa, então, oferecer o perdão aos outros. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo agora um novo tema relacionado ao perdão que é justamente eu me perdoo. Nós vimos o conceito de perdão, o que significa o perdão, como o perdão, ele é entendido na Sagrada Escritura e, a partir da Sagrada Escritura, agora, eu vou me voltar, vou voltar a reflexão a mim mesmo para que, dessa forma, então, eu entenda como se dá esse processo do perdão em mim mesmo. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo desenvolvendo a reflexão sobre o tema do perdão. perdão tão necessário na vida de cada um de nós, perdão como virtude, perdão que nós aprendemos de Deus, perdão que nós somos convidados a poder viver de uma forma profunda e existencial na vida de cada um de nós, levando em consideração as dificuldades que o perdão, muitas vezes, encontra na nossa própria vida para que ele seja realizado de uma forma concreta e profunda. E refletimos, então, sobre esse conceito do perdão, perdão como um desenvolvimento, um processo que se dá no dia a dia da nossa vida a partir do momento que nós vamos entendendo a nós mesmos e, portanto, ultrapassa a normalidade da nossa vida, exige um pouco mais da nossa vida. Nós estamos bem quando estamos em relação com as pessoas que nos querem bem, as pessoas que nós queremos bem, mas a partir do momento que encontramos situações que fogem dessa normalidade, então vai começar a exigir um outro aspecto da minha vida que é aquele justamente das minhas capacidades. Eu sou capaz de poder viver algo que não pertence à normalidade da minha vida? Eu sou capaz de poder viver essa anormalidade? Como entender essa normalidade para que eu possa reconquistar novamente essa normalidade? e, a partir daí, então, nós vimos que isso vai começar a ser entendido a partir da Sagrada Escritura, já que nós estamos falando sobre o perdão do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual. Em todas as experiências de perdão que nós encontramos na Sagrada Escritura, Deus é quem dá o dom do perdão a nós. Não depende do homem em si, mas esse perdão é dado pelo próprio Senhor. sendo dado pelo Senhor, nós dizíamos por que esse perdão não depende de nós mesmos? Porque justamente se dependesse de nós mesmos, nós, então, muitas vezes seríamos condicionados aos nossos sentimentos, nós seríamos condicionados aos nossos ressentimentos, seríamos condicionados aos nossos rancores, às nossas raivas, e dessa forma, então, o perdão não iria acontecer de uma forma plena. Olhar para Deus e poder entender que Deus nos olha, que Deus nos vê, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e, portanto, constantemente tenta reconquistar essa imagem na vida de cada um de nós, mesmo ferida, mesmo modificada, Ele tenta fazer de tudo para que nós possamos reconquistar essa imagem e semelhança que nós temos dEle, é daí que nós vamos aprendendo dEle, portanto, que o dom é Ele que nos dá e nós nos colocamos, então, diante dEle. Nos colocamos diante dEle na certeza de que nós colocamos a nossa vida diante dEle e colocar a nossa vida diante dEle, nós vamos entender que Ele nos vê naquilo que nós somos. Nós não precisamos nos justificar diante de Deus. Quem sabe, em relação aos outros, nós até procuramos de uma forma ou de outra nos justificar sempre. Quando nós cometemos um erro, por exemplo, e esse erro provocou um determinado resultado negativo em alguma situação, é claro que nós temos a tendência de tudo de nos justificar. Por quê? Porque é complicado nós olharmos na ferida que nós provocamos. não é fácil. Então, nós vamos tentar escondê-la. E tentar escondê-la significa justamente nós nos justificarmos, procurarmos alguma coisa que possa nos dar uma certa tranquilidade mesmo diante daquilo que nós fizemos. E isso vai se chamar na linguagem da psicologia mecanismo de defesa, ou seja, justificação realmente, justificar-se, justificar aquilo que nós fizemos. por exemplo, nas confissões, muitas vezes, no século meia da reconciliação, que nós iremos falar de uma forma mais específica. Quantas vezes tem determinadas pessoas que dizem e confessam seus pecados, mas vão justificar. Padre, eu fiz, mas por que isso, isso e isso? E isso significa, então, dizer que você quer de uma forma ou de outra esconder a complexidade de que você cometeu realmente aquilo por sua livre e espontânea vontade. Por mais que você não quisesse, mas foi você mesmo que fez. Foi você mesmo que cometeu e o perdão para que ele possa acontecer na vida de cada um de nós é necessário de tudo reconhecermos quem nós somos, o que nós fizemos. E isso vai se dar num tema que é justamente esse que nós estamos refletindo no dia de hoje que é o perdoar a mim mesmo, ou seja, fazer a experiência do perdão em mim mesmo. Olhar, portanto, para mim mesmo significa a dificuldade que eu possa ter de aceitar nós mesmos. A dificuldade de aceitar a nós mesmos. Como eu falava para vocês, quando nós nos colocamos diante das nossas feridas, diante dos nossos problemas, sobretudo com aqueles problemas que dependeram diretamente de nós, não é fácil nós reconhecermos isso. Não é fácil porque, como eu disse para vocês, isso foge da normalidade da nossa vida. E daí, então, olhar para nós mesmos é encontrar determinadas feridas e dependendo da profundidade dessas feridas, nós então não queremos olhar essas feridas e temos a tendência de escondê-las sempre. E na linguagem espiritual, esconder essas feridas significa justamente a dificuldade de aceitar a nós mesmos como nós somos. e para um processo de perdão é necessário, antes de tudo, que eu possa viver em mim mesmo a experiência das dificuldades que eu tenho de perdoar a mim mesmo para que depois eu possa perdoar o outro. E então, dessa forma, quando nós temos dificuldade de aceitar a nós mesmos esse perdão que devemos fazer a nós mesmos, nós nos sentimos maus, nós nos sentimos maus, muitas vezes nós também nos sentimos indignos pelo fato de poder ter feito mal a alguém, pelo fato de ter mal a alguém, sobretudo se este alguém é alguém que nós queremos muito bem. E portanto, é impossível nós amarmos aquilo que não se aceita, aquilo que não se aceita. É impossível nós amarmos aquilo que não se aceita. Quando nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos, nós nos sentimos maus, nós nos sentimos indignos pelo mal que nós cometemos a alguém, sobretudo esse alguém que nós queremos muito bem. E isso vai provocando em nós justamente essa dificuldade de poder viver a experiência do amor, porque não se ama, não se ama aquilo que justamente não se aceita. É impossível. Eu amo e aceito. E se eu não aceito quem eu sou em toda a minha existência, eu não posso me amar. E não me amando, vamos pensar e imaginar ainda mais a dificuldade de poder amar e mais ainda perdoar o outro. mesmo. Então, pensem que ao viver o processo do perdão, lembrem que o perdão ele é um processo que se desenvolve, não se dá literalmente da noite para o dia. Nesse processo, o primeiro passo é entender que o perdão é um dom que Deus me dá, não depende de mim mesmo e a partir daí eu mesmo, portanto, preciso viver essa experiência do amor vendo-me naquilo que eu sou e aceitando-me em tudo aquilo que são tanto as minhas qualidades como também os meus defeitos. E dessa forma, então, perdoar a mim mesmo significa olhar-me como Deus me olha. olha só que bonito isso. Ou seja, nós, quando nos colocamos diante de Deus, como eu dizia antes, não precisamos nos justificar a Ele. Nós podemos nos justificar aos outros e tentando enfeitar, entre aspas, um pouco daquilo que foi, nós fomos causadores, que nós provocamos e assim por diante. Mas em Deus, nós não precisamos nos justificar porque Ele sabe quem nós somos. e até nos conhece, como dizem os salmos, nos conhece muito mais do que a nós mesmos, porque Ele mesmo nos criou. Isso já nos dá uma certa tranquilidade quando nós rezamos, porque significa, então, olhar para Deus sem precisar dizer alguma coisa em determinadas experiências de oração, que é olhar para Ele, Ele olhar para mim e Ele, quando me olha, já sabe quem eu sou. a partir do momento que se vive essa experiência, então, eu já passo a me olhar a partir de como Deus me olha e me observa. Quando Deus me olha, quando Deus me vê, mesmo naquilo que eu sou, Ele nunca vai deixar de me amar. nunca vai deixar de me amar. É a misericórdia de Deus. E, dessa forma, quando, então, nós olhamos para nós mesmos com os olhos de Deus, nós vamos a entender que, de fato, ao olhar para mim mesmo, me olho com os olhos de Deus e Deus, ao me olhar, sempre vai me amar independente de quem eu seja. Ele vai sempre na sua vontade querer que eu volte novamente, que eu volte ao seu convívio. E, daí, então, preciso me olhar dessa forma. E, a partir daí, então, quando eu me aceito naquilo que eu sou, então, eu me dou a capacidade de conversão que pode durar até o último segundo da nossa vida. se Deus me ama e me aceita como eu sou, eu também devo aprender a fazê-lo. Ou seja, pensem que perdão é um processo que se dá num desenvolvimento e, a partir desse processo, a partir desse desenvolvimento, eu entendo que, de mim mesmo, eu não seria capaz de poder fazer alguma coisa, então, eu entendo que o perdão é um dom que é dado por Deus, isso nós confirmamos na Sagrada Escritura, e sendo um dom que Deus me dá, eu me coloco diante dele e, antes de poder pensar ainda no outro, eu vou, num primeiro momento, pensar em mim mesmo e poder dizer, de fato, o quanto que o Senhor me ama, me vê em tudo aquilo que eu sou, como eu sou, e, ao fazer essa experiência com Ele, eu vou me olhar, me aceitar, para que, dessa forma, eu possa me perdoar daquilo que eu sou, e isso vai me ajudar a livrar até mesmo dos sentimentos que eu tenho de indignidade, sentimentos que eu tenho de olhar para mim mesmo como alguém que fez alguma coisa mal e, portanto, vou ser sempre mal na minha vida e assim por diante, então, olhar para nós mesmos, perdoar a nós mesmos a partir de como Deus me perdoa, de como Deus me vê. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre esse tema do perdão, vimos o conceito de perdão, o conceito de perdão na Bíblia, na Sagrada Escritura e agora nós desenvolvemos a reflexão sobre como nós perdoamos a nós mesmos e iremos dar continuidade a esse tema do perdão já a partir do momento agora em que eu olho para o outro e como eu vou viver esse perdão, como eu vou dar esse perdão ao outro a partir do momento então que eu tive a capacidade de me perdoar e de olhar para mim mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poliroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.